Olá, este vídeo é sobre... eu vou ensinar como se constrói uma filogenia a partir de uma lista de espécies, de uma comunidade animal, por exemplo. Se você não tem nenhuma filogenia para usar como base, para reconstruir a filogenia para a sua comunidade, existem algumas páginas na internet que podem ser usadas como um ponto de partida. Uma delas é o Treebase, que é este aqui. Ele nem sempre está atualizado com todas as filogenias que saem, mas é um bom ponto de partida. Então, para buscar uma filogenia, a gente vem aqui, search Treebase. Eu havia feito uma busca por uma família de anuros, Micro Elite. Então, se a gente clicar na aba Studies e digitar um nome, por exemplo, a gente pode encontrar estudos que contenham essa palavra. Então, se a gente selecionar aqui, nesse caso existem quatro estudos, né, depositados. E aqui, na parte direita, existem três links. Uma delas é para dar mais detalhes sobre a submissão. Outro, que é o que interessa, é fazer o download do arquivo Next, do reconstruído, ou de um outro formato, um formato novo, chamado NEXML. Normalmente, a maioria dos programas que lidam com filogenias estão preparados para ler, né, leem o arquivo Next. Então, normalmente é só clicar aqui nesse link, nesse botão, que você baixa o arquivo. Um outro ponto de partida interessante também é um repositório digital chamado DataDryer, que é esse aqui. Ele tem vários tipos de informação, de dados, né, depositados, incluindo filogenias. E a mesma coisa, a gente pode buscar aqui, por exemplo, com uma família, Musace, ou alguma microelide, por exemplo. Nesse caso não tem nada. Ele já está linkado, inclusive, com os resultados do Treebase. Uma outra fonte também é a revista Molecular Phylogenetics and Evolution. Ela costuma publicar, basicamente, propostas de filogenias e filogeografia. E a maioria delas é molecular, obviamente, mas muitas delas também são datadas. Então, é uma boa fonte para buscar material para ser usado como uma base, uma filogenia base, para se seguir. Então, normalmente, quando você tem a sua lista de espécies, e para montar essa filogenia, tendo como base uma referência, eu uso o Mesquite. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo. De exemplo. E aí, eu vou colocar como seis taxa, ou seis espécies, na minha comunidade. E aí, ele abre essa janelinha. Isso muda um pouco do Macintosh para o Windows. Eu estou usando o Macintosh, então, se você estiver usando o Windows, pode variar um pouco esse visual do Mesquite. Ele é programado em Java, então, ele funciona tanto em Linux, Windows e Mac, mas muda um pouco. Então, se a gente vier aqui, ele cria um bloco, que é um bloco chamado de taxa. A gente tem acesso à lista de espécies. Então, por exemplo, a gente pode editar aqui o nome. Então, a gente pode colocar, por exemplo, Betid espécie 1. Caenid cenid espécie 2. E aí, vai colocando várias espécies da sua comunidade. Então, a partir dessa lista, a gente pode gerar uma árvore aleatória, clicando aqui, Tax and Trees, New Tree Window, With Tree to Edit by Hand. Então, aqui a gente tem uma topologia gerada ao acaso, onde a gente pode manipular essa filogenia, essa topologia, para ficar mais parecida com uma filogenia de referência que a gente tem. Então, por exemplo, aqui eu simulei duas famílias, né? Duas famílias de insetos efemirofos, são insetos aquários. Então, eu sei que a família, o cenid, o gênero, o cemes também, fazem parte da família cenid. Então, eu posso clicar e arrastar aqui. Então, aqui, o que eu estou... E a mesma coisa com o Betid. Então, aqui eu tenho na parte esquerda a família cenid, as espécies pertencentes à família cenid. Na parte direita, as espécies pertencentes à família Betid. Então, aqui tem algumas espécies não identificadas. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu não sei a relação entre essas espécies, né? Elas não são identificadas a nível de gênero, assim, colapso ao brand. E aqui, da mesma forma, eu não tenho evidência para dizer que Betis SP1 é mais aparentada a Betid SP1 do que a Betid SP2. Então, eu também posso gerar uma politomia aqui, usando essa mesma ferramenta. Então, aqui eu vou ter, do lado esquerdo, as espécies pertencentes à família cenid. E aqui, da direita, as espécies da família Betid. Aqui, se eu vir aqui na aba text, eu tenho acesso ao arquivo nexus, o arquivo texto do nexus. Então, essa é a estrutura geral do arquivo. Tem o nome das árvores. O arquivo nexus pode conter várias árvores, várias filogenias, além de várias listas de atributos e várias listas de espécies também. Nesse caso, a gente só tem uma. Então, aqui a gente tem a árvore desenhada. E aqui, em cima, perceba que a gente tem a árvore em formato New Week. É um formato bastante usado em vários programas, inclusive para ser lido no R. É um formato bem fácil para ser lido no R. Está certo? E aí, se eu quiser salvar essa árvore, eu venho em tree, store tree s, dou o nome para o bloco, para a árvore, por exemplo, filogenia 1. E eu tenho que dar o nome para o bloco de árvores. Não. Então, eu vou colocar como filogenia. E aí, percebam que foi criado um novo bloco aqui. Agora, então, eu tenho um bloco de taxa e um bloco de filogenia de árvores. Eu vou... Eu vou dar um outro exemplo para a gente criar um novo arquivo onde eu vou criar um novo arquivo que a gente vai fazer uma filogenia datada usando o filocom. Então, eu vou fechar isso aqui. Vou abrir outro. Mesma forma. Eu vou criar uma filogenia aleatória onde eu vou ter aqui os taxons. Eu posso clicar e arrastar. Eu mudei a relação de parentesco. Da mesma forma, isso está escrito aqui no arquivo do formato NewWiki. Então, eu vou salvar esse formato NewWiki num arquivo de texto. Percebam que não tem nenhum espaço ou nenhum caractere depois. Isso normalmente costuma dar um erro no R e no filocom. Então, não sempre terminem o arquivo depois do ponto e vigo. A estrutura de um arquivo NewWiki quer dizer que, por exemplo, esse taxon 1, taxon 2 são taxons irmãos e esse clado composto do taxon 1, taxon 2 é irmão do taxon 3. Separado por essa vírgula aqui e essa estrutura parentética. O ponto e vírgula quer dizer que a árvore é enraizada. Isso é importante depois, mais para frente. Então, eu vou salvar isso. Só vai TXT Vou abrir o R Então, eu estou aqui com o R Studio então eu vou importar essa topologia essa topologia que eu gerei no Meskit Então, para isso eu vou precisar do pacote APE E aí no APE eu tenho um eu tenho uma função chamada ReadTree que é usada para importar uma filogenia. Então, a minha filogenia chama exemplo Então, está aqui importada se a gente der um plot ela vai aparecer aqui do lado da mesma forma como aparecia no Meskit então, os taxon 1, 2, 3 até 8 a gente pode colocar um eixo aqui de escala de distância também usando essa função AxisFile Então, para eu gerar a filogenia datada a primeira coisa eu tenho que escrever o nome dos nós no arquivo no WIG isso é mais fácil de fazer aqui no R usando uma função do APE chamada MakeNodeLabel essa função MakeNodeLabel de exemplo Então, eu vou deixar todo o default e ele escreve o nome do nó e o nome Então, se a gente plotar novamente e usar a função plot.file e usar o argumento show.node.label ele vai mostrar para a gente que o arquivo contém esses nomes Note1 Note2 enfim Então, com esse arquivo a gente pode exportar isso do do R usando a função WriteTree essa função funciona muito parecida com a WriteTable Então, aqui eu pedi para ele escrever o objeto que eu dei o nome de ex e criar um arquivo chamado exemplo.txt Então, eu posso aqui o arquivo exemplo.txt Então, além agora no arquivo no arquivo NewEak além dos taxons eu tenho o nome também dos nós Então, aqui percebeu Node3 Node2 Então, agora eu vou levar esse arquivo para uma pasta que eu criei Então, eu criei uma pasta dentro da pasta do programa Filocom Mac chamado exemplo onde além do arquivo eu tenho também o programa Filocom Um outro passo eu devo apagar a extensão do arquivo Então, por exemplo no Macintosh eu venho em Obter informações ou Get info e apago a extensão Ele vai pedir para confirmar Sim No Windows é simplesmente apagar a extensão Além disso eu tenho que obter um arquivo que me dá as idades dos nós de cada nós Então, eu tenho que fazer um arquivo Node1 E aí entra uma outra ferramenta bastante importante que é o timetree.org é um site onde você consegue as idades de divergência entre taxons por exemplo Vamos supor que aqueles taxons o nó 3 que separa o taxon 1 e o 2 a gente vamos fazer uma busca aqui só para demonstrar o gênero que é um gênero de irídio um gênero de perereca e sinais que é um outro gênero de perereca Então, eu quero saber a média nesse caso eu tenho uma média da data da idade de divergência entre esses dois nós entre esses dois gêneros Então, aqui eu tenho a média na verdade o dado só vem de um único estudo nesse caso então é uma única idade está aqui a referência semente etial 2007 isso pode variar também por exemplo vamos buscar entre the dropshops e preestimantes que é um outro gênero de uma rãzinha aqui a gente tem mais de um estudo que amostrou essas duas mais de uma filogenia que amostrou esses dois gêneros então nesse caso a gente tem quatro estudos com as referências aqui por isso que a gente tem essa datação é uma média então a gente tem uma média entre os estudos a mediana e o resultado do expert que são os autores do livro que é o time tree tem um livro também que serviu como base para o site inicialmente e fornece essa data aqui que é de 55 milhões de anos então vamos supor que esse esse nó que separa o taxon 1 e 2 tenha essa idade 56.2 então o nó 3 vai ter aqui pra gente 56.2 e assim eu vou construindo esse arquivo com as idades uma outra fonte de datação de período também pode ser a revista Molecular Phylogenetics Clean Evolution e um outro bem recente é um outro site chamado datelife.org ele fornece alguns 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 dados de divergência mas por enquanto é só para mamíferos uma super tripla mamíferos mas os autores pretendem incluir vários outros tácticos então fica aí o a a indicação desse site então eu vou gerar aqui só para ilustrar diversas diversas idades e uma 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 condição desse desse método que a gente vai usar no phylogon é que a a raiz ou seja o primeiro nó tem que ter a idade conhecida então eu vou supor aqui por exemplo 154 milhões de anos e eu vou adicionando também vários outros várias outras idades só para a gente ilustrar como o método funciona e aí vamos supor que eu não saiba ou não tenha a idade nem para o nó 6 e nem para o nó 7 isso é muito comum então uma vantagem desse método do phylogon é que a gente pode simplesmente não assumir isso então aqui no caso eu tenho 7 nós e eu só tenho idade para 5 eu vou explicar mais pra frente como isso funciona então eu vou salvar esse arquivo esse arquivo tem que ter o nome de ages e eu vou salvar esse arquivo na mesma pasta onde eu salvei aquele outro arquivo com a topologia em wiki é a pasta exemplo então o arquivo também com a filogenia tem que se chamar phylogon para o filocon reconhecer e aqui também da mesma forma eu tenho que apagar a extensão do arquivo então apagando e aqui o filocon é um programa baseado em linha de comando então eu tenho aqui o terminal do unix então eu vou acessar a pasta primeiro vou navegar na pasta então eu estou aqui na minha pasta raiz aí eu entrei na pasta filocon e agora eu tenho que entrar na pasta mac então eu uso linguagem unix mesmo cd que é diretório e aí dentro da pasta mac eu tenho a pasta exemplo então já acessei a pasta exemplo então para usar o algoritmo blad que é o algoritmo que faz essa datação eu dou o seguinte comando então é ponto barra filocon espaço blad sinal de maior e o nome do arquivo onde vai ser gravado essa filogenia datada então está pronto percebam que agora eu tenho a espécie o taxon 1 e o tempo de divergência isso para toda a árvore então o método do blad ele funciona da seguinte maneira ele interpola por exemplo se você tiver dois um se você tiver um nó desconhecido de idade desconhecida entre dois nós de idade conhecida ele coloca esse nó de idade desconhecida no meio exatamente no meio na média entre esses nós de idade conhecida um pressuposto ou uma condição desse método desse algoritmo que é blad branch length adjusted ele requer que você tenha a raiz da árvore conhecida então tendo a raiz e tendo o presente ele vai interpola esses nós de idade desconhecidas colocando no ponto médio entre idade de nossos conhecidos então a gente pode voltar para o R e importar esse arquivo e aí e aí e aí E agora a gente tem aqui uma topologia Com os nós e as árvores E aqui a escala de tempo que eu coloquei aqui embaixo É a escala em milhões de anos já Então é isso Se a gente usar aqui o Dplay exibir o objeto, o Ix2 que eu criei Ele vai dizer que tem oito tips ou oito terminais Com oito, sete nós internos Vai fornecer o nome dos tips, dos terminais O nome dos nós E vai dizer que a árvore está enraizada Porque tem aquele ponto e vírgula no final do Ix2 Lembram-se E também que inclui comprimento de ramos Tá certo? É isso Obrigado por ter... Obrigado pelo interesse Obrigado por terem assistido Espero que tenha ajudado Até mais